Música Village People, Michel Teló, Michael Jackson, Beatles são apenas alguns artistas e bandas que já foram parodiadas pela Guri de Uruguaiana. O tema? Onde fica o alegrete? Música As paródias são compartilhadas, vistas e curtidas por milhares de internautas. Por isso, nós fizemos um bate-papo com o Guri e com o produtor dos vídeos, Marcelo Monegal. Eu não sou só virado, eu sou real também. Música Olha, nós estamos, a gente está largando um vídeo especial por ano, né? Começamos a gravar um por ano. E a procura foi tão grande que a gente já está fazendo agora a roda, né? Todo mês, de dois em dois meses, sai um sucesso novo, um artista que chega novo, com um espetáculo, e a gente resolve fazer um clipe. Música A gente procura trabalhar com o que está acontecendo no momento. Então, tem que ficar sempre antenado, que é uma das coisas que dá visibilidade no YouTube, e é só uma coisa do momento, né? O Michael Jackson foi quando, enfim, o Michael Jackson no Day Show, os guritos do Paul McCartney estavam passando pelo Brasil em turnê, e assim vai. Agora, o último sucesso foi o Gurito Sai, né? Que eu acho que foi o sucesso que mais bombou em pouco tempo. Música O que a gente colocou no ar, a gente foi muito ágil, né? O Jair me ligou, o que está acontecendo nesse coreano, né? O que está acontecendo? Vai, velho, vamos fazer uma decupagem aqui. Segunda-feira fizemos a reunião, vamos fazer. Trabalhamos segunda, terça e quarta para decupar, educações, 13 educações. Gravamos quinta, sexta, sábado. Domingo estava pronto, quarta-feira foi para o ar, quinta-feira tinha 300 mil acessos, e daí a gravadora Universal tirou do ar, né? Música A gente está sempre ligado nas coisas, né? É, então a gente está sempre procurando, né? Quando o Guri Teló, quando o Bichau Teló explodiu, aí nós fizemos também o Guri Teló, né? A gente está sempre pegando nas quebradas do Yandui Delícia, delícia, Uruguaiana de manhã Ai, se eu te pego no Rio Ibirapuidã É tudo muito rápido, tu tem que ir para o estúdio, já tem que gravar a versão o mais parecido possível. Quando eu digo que a gente procura fazer o mais parecido possível, é nos mínimos detalhes, gente. Além da parte visual, também na parte de áudio. Não, pergunto onde fico, não, onde fico alegrete, não, não me pergunto onde fico, não. Os Beatles, nós mixamos cheio, a parte, a gente colocou instrumentos com o mesmo timbre dos Beatles E usamos o mesmo tipo de mixagem que era usado na época, nos anos 60, nos anos 70, entendeu? Um dos fatores muito importantes também, que o Guri Teló tem tanto sucesso, que ele é a nova forma da propagação da cultura gaúcha. Então, todo mundo que é gaúcho quer passar a versão gaúcha e quer mandar para o gaúcho milhares de gaúchas espalhadas pelo mundo. Então, a galera do Radar fica ligada, que veio em março, a gente vai descobrir o que é o novo clipe do Guri de Uruguaiana E a gente fica por aqui.